Vamos agora ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Quando eu digo que nós estamos no mato, não sem cachorro, mas em cima da árvore acuados pela matilha, que está latindo lá embaixo, eu falo, por exemplo, desse papel ridículo que esses senhores falaram em nome do governo, numa entrevista coletiva de Arun Talkshow, e escolheram como porta-voz o general Sérgio Etchegói. Vamos começar pelo princípio. O general Sérgio Etchegói é o funcionário incompetente que não disse ao presidente da República o perigo que era a greve, que não era a greve, era um movimento, um local de transportadoras e um movimento de carreteiros que não são empregados, são donos dos próprios caminhões. Mas ele não deu uma mínima ideia. Ele é presidente da Agência Brasileira de Inteligência. Eu sugiro, já que ele não foi punido por isso, primeiro que se mude o nome da Agência Brasileira de Inteligência para a Agência Brasileira de Desinformação, ou, já que para manter o ABIN, a Agência Brasileira da Incompetência. Aí chega esse sujeito, é um general da reserva, e vem dizer que a culpa é nossa porque nós apoiamos a greve. Quem foi que disse a ele que nós apoiamos a greve? Que informação o governo recebeu para saber que a greve foi apoiada pela sociedade? Depois o seguinte, a greve não era greve, era um movimento. O movimento teve um grande sucesso porque o Temer abriu as pernas e cedeu em tudo. Agora vai para a igreja da Assembleia de Deus e diz que ele é um iluminado, porque Deus permitiu que ele viesse comemorar essa vitória espetacular que o Brasil teve numa igreja, no dia do corpo de Cristo. Olha, eu não sei como, irado, Deus não jogou um raio em cima dele e o fulminou porque ele estava mentindo. Primeiro que, que vitória! O Temer já tinha comemorado a sua derrota. Agora vai atribuir a vitória completa, total, de quem fez o movimento? A ele, ele perdeu, nós pagamos e agora ele se diz iluminado porque Deus permitiu que ele comemorasse a nossa derrota na igreja. E essa derrota aconteceu, segundo o funcionário dele, que não podia mais ser diretor da ABIN, nem muito menos porta-voz do governo. É culpa nossa, mesmo de quem não apoiou a greve. Deus nos livre dessa gente, hoje e qualquer outro dia. Bom, eu volto terça-feira que vem, direto ao assunto. Em pé!